E aí Que isso? Que coisa gostosa? Não, não, eu tô filmando, filho Filho Dimas, faz um oi, filho Dimas Fala oi pra todo mundo, filho E aí, Dimas Filho Não, fala oi, Dimas Fala oi, narigudo Filho, Dimas Filho Olha, Dimas Fala oi, filho Dimas, fala oi, Dimas Dimas Dimas, agora não é hora de passar essas partes íntimas, não Filho Dimas Filho Tá todo mundo te vendo, Dimas Dimas Onde se pisou Filho 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 Filho